No último vídeo vimos que se tivermos um campo magnético com o sentido da direita para a esquerda e se tivermos uma espira condutora feita de, por exemplo, um metal, temos então um circuito percorrido por uma corrente com este sentido. Pode imaginar o percurso feito por cargas positivas nesse sentido, embora saibamos que o movimento real é de eletrões e em sentido oposto, mas a corrente tem este sentido. Através da regra da mão direita e desta fórmula, concluímos que a força magnética que atua nesta parte da espira, ou do circuito, é para dentro. E nesta parte da espira, a força é para fora, o que provoca um binário de forças que atua na espira, ou como lhe chamei no último vídeo, um clipe de metal. Sendo que esta linha tracejada representa o eixo de rotação. Isto é como vos mostrei que a espira iria rodar. O campo magnético no lado direito da espira exerce uma força para a frente do plano e do lado esquerdo exerce uma força para trás do plano. Não exerce qualquer força na base e no topo da espira. Portanto, a espira iria rodar neste sentido. E isto é, numa outra perspectiva, o que a espira parece depois de rodar um pouco. E a razão pela qual fiz isto, eu disse, neste lado da espira, que é igual a este, a força resultante é para a frente do plano, para fora do ecrã. No entanto, essa força, com esse sentido e direção, já não vai ser completamente perpendicular ao braço, ao vetor do seu ponto de aplicação. Este é o braço. Agora, a direção que corresponde ao braço faz um ângulo com a força e parece que sai da página. Portanto, só uma pequena parte dessa força, que resulta do campo magnético, vai ser perpendicular ao braço. Por isso, o momento da força vai ser menor, mas vai ainda gerar algum movimento de rotação naquela direção. O movimento da espira vai ser como se do lado direito estivesse a sair da página e do lado esquerdo a entrar na página. E o mesmo se aplica ao lado esquerdo. E chegamos a um ponto em que a espira está nesta posição vertical, em que este lado aqui está no topo e este lado está na base, abaixo do plano do ecrã. E nesse ponto, o momento da força, na verdade, não vai existir torque ou momento da força. E qual a razão para isso? Nesta parte de cima, quando está a apontar para vocês, quando está aqui, o campo magnético, a força por ação do campo magnético, ou a força que está a atuar no circuito, é para fora do plano. Por isso, não existe momento. Uma vez que a força está a atuar para a frente do plano, e o braço da força, isto é, o vetor que tem por comprimento esta distância e dá a posição do ponto de aplicação relativamente ao eixo, tem a mesma direção e sentido da força. Uma vez que o momento e uma força é também um produto vetorial, apenas interessam forças com um componente perpendicular ao respectivo braço. Portanto, aqui, neste ponto vertical, o momento da força é zero. E o mesmo se aplica à base do circuito, uma vez que na base a força magnética será para dentro e, portanto, paralelo ao braço. Não existe momento dessa força magnética. Mas, quando chegar aqui a esta posição, pode existir algum momento angular que permita que a espira continue a rodar. Se tiver alguma velocidade de rotação, nessa posição irá continuar a rodar. E é agora que isto começa a ficar interessante. Vou tentar desenhar melhor. Irá rodar para este ponto. Mais uma vez, vou desenhar em perspectiva. Em perspectiva. Em perspectiva. Portanto, vai rodar assim. Vou apenas confirmar que vai tudo certo. Aqui estava a rodar neste sentido e neste sentido. E talvez aqui, talvez exista algum momento a atuar. Mas o topo ainda se pode estar a mover para a esquerda. Até que chega a um ponto e vai ficar com esta configuração na qual, este lado, nesta posição, já rodou mais de 90 graus. Portanto, esta parte é agora esta parte. A espira rodou daqui até aqui. Ainda está a apontar para fora do ecrã. Mas se esta parte é a mesma que esta, reparem, agora o sentido da corrente vai ser este. Uma vez que esta parte rodou para dentro. Rodou daquela posição para esta posição. O sentido da corrente agora é... Vou confirmar, vou desenhar melhor. A corrente fará este percurso. Assim e assim. Vai para cima aqui e aqui para a direita. Portanto, a corrente no lado esquerdo da espira, que correspondia ao lado direito, segue também para cima. Nesta situação, se fizermos o produto vetorial, qual será a força magnética a atuar sobre a corrente? Ou a força do campo magnético? Aplicamos a mesma regra da mão direita. Colocamos o dedo indicador para cima. O dedo médio no sentido do campo magnético. Isto é a palma. Isto são os vossos dois outros dedos. Vou desenhar também as unhas. São unhas pintadas, não que pintem as minhas. E o polegar aponta para a frente do plano. Portanto, neste lado da espira, existe uma força magnética a atuar para fora do plano. Se fizerem o produto vetorial, ou aplicarem a regra da mão direita, na parte de trás da espira, se conseguirem imaginá-la, vão verificar que existe também uma força a atuar que aponta para trás do plano. Por isso, podem imaginar que a espira rodou. Ela rodou no sentido que tentei representar aqui, de forma que a espira sai do plano aqui e entra no plano aqui. E realizou este movimento até ter rodado mais de 90 graus, de forma a que, de repente, a força que resulta da ação do campo magnético inverte o seu sentido, uma vez que o lado na qual a corrente tem sentido para fora é agora o lado esquerdo. Portanto, a força magnética é para fora, neste lado, e no sentido contrário do outro. Espero que isto vos faça sentido. Vamos, então, analisar o que acontece. Vamos tentar visualizar o movimento de rotação da espira. O que, essencialmente, vai acontecer é que a espira vai rodar, vai rodar como aconteceu aqui, no topo. Quando a espira atingir este ponto, vai ter algum momento angular que a mantém a rodar, alguma inércia de rotação que a vai manter a rodar até esta configuração. Talvez até que a espira regresse a esta posição, que corresponde a uma rotação de 180 graus, certo? E depois, uma vez que deste lado a corrente vai para cima e deste lado vai para baixo, isto porque a espira rodou, o efeito do campo magnético vai ser para fora do ecrã, no lado esquerdo, e para trás do ecrã, no lado direito. E, então, a espira vai começar a rodar, mas agora no sentido contrário. Ou seja, vai oscilar. Vou desenhar a partir de... Não quero desenhar a partir deste ângulo, não vos quero confundir. Mas temos um problema. Se quisermos transformar isto numa espécie de motor elétrico e mantê-lo a rodar sem inverter o sentido, teríamos ou que inverter a corrente assim que a espira atingisse este ponto, ou inverter a direção do campo magnético. Ou talvez pudessem também inverter o campo magnético para que atuasse noutro sentido. Na verdade, existe ainda outro problema, que é um pouco mais pequeno. Mas se isto fosse um circuito, estando sempre a rodar, os fios iriam começar a torcer. Por isso, não podia rodar infinitamente. Portanto, a solução aqui passa por um aparelho chamado comutador. Comutador. Vou desenhar um comutador. Então, isso... Bom, tem o mesmo circuito. O mesmo circuito, mas agora um pouco mais complexo. Vou desenhar estes dois anéis, estas entradas que curvam. Podem imaginar que curvam para fora da página. E depois temos um circuito. Podem imaginar entradas aqui também. E esta coisa redonda e esta coisa estão em contacto o tempo todo. Por isso, a corrente pode passar. Vou desenhar a minha bateria. Isto é positivo, isto é negativo. Portanto, aqui no circuito, a corrente segue neste sentido. Irá sempre ter este sentido. Vai-se aqui para cima e desta forma. Agora, nesta posição, o que vai acontecer? A corrente vai fluir neste sentido. Isto vai ser I e isto vai ser I. Se aplicar a regra da mão direita, temos o mesmo campo magnético. Não alterei o campo magnético. A direção e sentido é horizontal e da direita para a esquerda. Tal como fiz antes de ligar o ecrã, utilizam a regra da mão direita e vão descobrir que a força magnética vai ser para a frente do plano do ecrã aqui e para trás do plano do ecrã aqui. O que vai originar um momento ou torque responsável pelo movimento de rotação. Esta parte vai rodar. Podem talvez imaginar que existe aqui um pequeno polo. Um polo não condutor. Está ligado a um eixo algurros. Portanto, o circuito pode rodar ao longo do eixo. A força do campo magnético vai criar um momento. Irá rodar para cima neste sentido, para a frente da página neste sentido e para dentro da página aqui. E depois para trás da página e depois para a frente da página. É este o resultado do momento aplicado. O circuito continuaria a exercer este movimento até atingir a posição vertical. Ou seja, na posição vertical, o circuito no topo fica exatamente da mesma forma. Vou desenhar essa posição. Vou dar-me o melhor para desenhar corretamente. Na posição vertical pode acontecer uma de duas coisas e provavelmente a melhor é que é perdido o contacto entre os dois anéis. O que faz com que a corrente pare quando o circuito está na posição vertical. Vou desenhar na mesma cor. Quando o circuito está na posição vertical, apenas vemos o topo. Vemos isto. E depois vemos... Ora, aqui conseguimos ver um pouco do circuito. Vemos também este braço e o polo que está a segurar ou ajudar o circuito a rodar. Mas ainda temos... Ora, a corrente parou, por isso não vai existir qualquer momento na força magnética, uma vez que naquele ponto foi perdido o contacto. Estas coisas apontam para fora. Espero que tenham percebido que podem construir um aparelho destes, que está ainda a rodar neste sentido devido a uma espécie de inércia de rotação. Depois, e isto é a parte mais interessante, o que acontece quando o circuito roda mais de 90 graus? Bom, acabo de perceber que já passei o tempo em 10 minutos, por isso podem pensar um pouco. Até ao próximo vídeo. Até breve. Tchau. 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 Tchau.